O programa Ronda Gerais traz agora as informações da apreensão de 800 quilos de maconha na BR-251, aqui no norte de Minas. A Polícia Rodoviária Federal suspeitou de um veículo que passou em frente ao posto de fiscalização. E, posteriormente, um caminhão, onde estava aí no fundo falso toda essa quantidade de droga. Bom, eu vou conversar agora com o Romulo Souza, que é policial rodoviário federal. Vai falar para a gente sobre a estação exitosa da polícia na madrugada desta terça-feira. Como é que foi a abordagem? Por volta das três da manhã, a nossa equipe estava monitorando o trânsito ali na BR-251, próximo do nosso posto. Quando passou um veículo em atitude suspeita, com a velocidade bem inferior à normal, reduzida mesmo, com o vidro aberto e observando o movimento dos policiais no local. Isso chamou a atenção da equipe. A equipe, então, foi posicionar no sentido que ele estava transitando para fazer a abordagem. Assim que ele passou, ele seguiu o sentido Francisco Sá. Uns três minutos depois, veio o caminhão e a gente fez a abordagem desse caminhão para ver se tinha alguma ligação. E aí começou o desenrolar dos fatos. E como é que estava essa maconha? Ela estava escondida em um fundo falso? Como é que ela foi encontrada no caminhão? A princípio, o caminhão, sem carga nenhuma, vazio, o caminhão de carro seria aberto. Na abordagem, o condutor apresentou bastante nervosismo. E nesse momento que a gente estava fazendo a fiscalização dele, o telefone dele tocou e alguém perguntou onde é que você está. Ele falou assim, eu estou batendo pneu. E desligou imediatamente. Aí nós voltamos a nossa atenção para aquele primeiro veículo que havia passado em atitude suspeita. Ou seja, indícios de que poderia ser um batedor do ilícito. A gente iniciou o deslocamento e conseguiu abordar ele quatro quilômetros à frente, no sentido Francisco Sá. A gente conseguiu abordar no quilômetro 510, mais ou menos. Ele já estava retornando para ver o que tinha acontecido. Ele passou, viu que o colega não tinha conseguido passar e estava retornando. A gente conseguiu, então, abordá-lo. E na entrevista com os dois ali, a gente percebeu que alguma coisa estava errada. Fomos para o veículo, que é o caminhão. Então, apesar de vazio, verificando ali a base dele, o assoalho, verificamos que tinha um fundo falso, com espaçamento, com chapa metálica por baixo. E aí eles já falaram que realmente era um fundo falso e que havia ali o ilícito na carroceria. Qual é a quantidade da maconha que teria sido encontrada aí pela polícia? Foram 794 quilos, quase 800 quilos de maconha prensada e está sendo encaminhada aqui a ocorrência com a Polícia Federal. Qual seria a origem do material? Eles deram informações a respeito disso? Eles argumentaram, relataram que seria de São Paulo, ali da região de São José do Rio Preto. Porém, a gente vê pela forma como ela foi transportada e a quantidade, provavelmente veio a oriunda do Paraguai. E qual que seria, onde que esse material seria encaminhado? Também pelo relato dos envolvidos, eles disseram que ia para a Bahia. A princípio, Guarambi, mas também isso vai ser averiguado nos autos. Os dois suspeitos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Montes Claros. Eles podem responder pelo crime de tráfico de drogas, onde a pena pode chegar a até 15 anos de prisão. A ocorrência foi recebida, o trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-251, onde foram presos em flagrante dois indivíduos, um de 23 anos e o outro de 37 anos, com aproximadamente 794 quilos de substância que aparenta ser maconha. O flagrante será lavrado por nós, posteriormente vamos fazer, a Polícia Federal irá fazer outras diligências para saber a origem do material. Os indivíduos serão conduzidos ao, posteriormente conduzidos ao presídio regional, que os dois irão responder pelo artigo 33 da lei 11.343 e podem pegar até 15 anos de prisão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto